Bem-vindos ao Pê de Barbárie. Bom, a gente vai falar então desse livro aqui, o oitavo selo de Eloísa Seixas. Pra quem não conhece a Eloísa, ela é tradutora e escritora. Ela também se casou com o Rui Castro e ela tem uma filha chamada Júlia Romeu, que também é tradutora. Esse livro aqui, então, ele é uma autoficção. Ele é dedicado ao Coni. Lembra que eu fiz uma resenha um tempinho atrás sobre Quase Memória? Então, esse livro aqui, ele foi muito baseado na ideia do Coni para o Quase Memória. E aí ele vem dedicado, então, ao Coni. Diz assim, se você não viu a minha resenha de Quase Memória e quer aprofundar um pouquinho mais o conhecimento desse livro, é bacana dar uma olhadinha lá em cima nos cards. E bom, vamos lá. O que acontece em o oitavo selo? A Eloísa Seixas, então, ela faz uma amálgama de ideias. Então, ela pega a Quase-Ficção do Coni, ela pega o sétimo selo do Bergman. Nesse filme do Bergman, a morte vem buscar um cavaleiro. E aí, pra não morrer, ele desafia a morte num jogo de xadrez. Então, eles ficam ali jogando o xadrez, tentando estender o seu tempo de vida, né? E aí, aqui, a ideia desse livro é a seguinte. Ela vai contar histórias da vida do Rui Castro. Claro que algumas são ficção, outras não são ficção. Ela conta essas histórias e o motivo de o Rui Castro não morrer, porque todas essas histórias têm a ver com morte, é que o Rui Castro sempre tá escrevendo alguma coisa. Então, ele sempre luta com a morte pra terminar aquele livro. Sempre faz isso. Eu achei muito bacana, porque ela faz um paralelo com a Xerazade. Ela diz que a Xerazade também, né? Conta histórias pra não morrer. E é o que o Rui Castro faz. O livro, então, tem sete capítulos e cada capítulo é um selo. Esses selos são identificados com partes do corpo. Partes do corpo que vão ser exploradas ali naquele capítulo. Então, a gente tem os capítulos. Sangue, em que ele vai falar da primeira morte em que ele entrou em contato, que é a morte da irmã. Ela tem uma hemorragia, se não me engano, no esôfago ou algo assim, e ela sangra e sangra pela boca. Mas eu acho que a ideia de sangue aqui é principalmente o sangue que une ele à irmã. E o sentimento que ele tem de ver alguém que ele ama, alguém que ele se relaciona ali como criança morrer pela primeira vez. Depois, o próximo selo é o nariz. E aqui vai falar sobre a questão do seu vício em cocaína. É muito legal porque a gente percebe que a Louise usa estilos diferentes em cada capítulo pra poder personificar essas mortes. Então, aqui no nariz, a gente vê que tem cortes muito abruptos, assim. Sabe? Como se fossem os lapsos dele de memória, de um momento pro outro, quando ele tá drogado. Mas, pra vocês entenderem melhor essa diferença entre os gêneros, eu vou deixar aqui embaixo a resenha do Arthur Marqueto. Nós fizemos uma leitura conjunta desse livro e dividimos quais aspectos cada um iria falar a respeito. E essa parte ficou com ele porque fica muito mais fácil de compreender em texto. Então, eu vou deixar aqui pra vocês. O próximo selo, então, é o fígado. E a gente vai falar, então, da questão do alcoolismo que o Rui Castro passou. E esses três capítulos primeiros aconteceram antes da Heloísa conhecer o Rui. Então, a gente vê que ela conta a história, ela fez entrevistas com o próprio Rui. Ela se entrevistou pra fazer esse livro. Só que a gente vê que essa parte, ela é mais distante dela. A Heloísa, como pessoa, não tinha sentimentos com relação a isso, porque ela não passou por aquilo. E aí, ela coloca, ela pontua várias vezes com frases do Rui. Ela faz comentários a ela mesma sobre coisas que o Rui já tinha dito pra ela. E eu achei bem legal isso de inserir entrevistas. Então, de vez em quando, no meio da história, assim, vinha pro canto o texto, né, na diagramação, e tinha Rui, dois pontos, e uma fala do Rui. Ou Heloísa, e uma fala do Heloísa. Então, a Heloísa tá presente nesse livro aqui, como narradora e como personagem, sabe? Porque ela foi entrevistada também por ela mesma. Eu acho isso um conceito muito bacana, inclusive. Já ouvi dizer que a Svetilana faz isso em um dos livros. Tem um capítulo que chama A Entrevista da Autora Consigo Mesma. Acho isso muito interessante. E aí, a partir do quarto selo, então, a gente vai ter uma perspectiva da Heloísa. E ela se coloca mais na narrativa, não só consciente do que tava acontecendo, mas também emocionalmente. A gente vê que a gente tem muito mais emoção a partir do momento que a Heloísa entra na vida do Rui. E o quarto selo, então, é a língua. Ele teve um câncer de língua, de base de língua. Uma outra coisa interessante é como esses problemas dele, essas quase mortes dele, tem muito a ver com aspectos muito importantes da vida dele. Então, por exemplo, ele era um jornalista, ele trabalha com comunicação. Ele tem um câncer de língua exatamente por onde ele fala. É como se fosse um chacra, sabe? A representação do chacra dele, da comunicação, estaria ali. E ele tá quase perdendo aquilo. Então, é muito importante pra ele, pela construção do Rui pessoa. E aí, vem o quinto selo, que é o selo do coração, quando o Rui tem um problema cardíaco. Esse, eu tenho a impressão de que é mais breve, porque é mais momentâneo, né? Mas, na hora que aconteceu, eles não tiveram uma descoberta antes desse problema de saúde. E aí, vem o sexto selo, que é o sexo em que ele tem a iminência de um câncer ali, um tumor também. E aí, de novo, né? Pra alguém, acho que pra todas as pessoas do mundo, né? Ter problemas relacionados ao sexo é muito difícil. Porque é uma coisa básica do ser humano, é uma coisa bastante primitiva do ser humano. E isso também compõe quem o Rui é, né? O tratamento poderia ter duas consequências. Ou a impotência, ou a incontinência urinária. E outra coisa que a gente fala o tempo todo, né? Essa questão da incontinência, de não conseguir manter nem as suas coisas mais básicas como ser humano. Isso faz muito mal, geralmente, pra autoestima da pessoa, né? A gente vê as pessoas bem velhinhas que precisam usar fralda geriátrica e tudo mais. Como elas se sentem mal por isso, né? Era um poder que você tinha e que você perdeu. E até a Heloísa fala que ela conversa com um amigo dela e pergunta o que ele preferiria perder. E aí, o amigo dela fala que preferiria ficar impotente. E é interessante, porque quando você para pra pensar, a questão de fazer xixi, de ir no banheiro sozinho, de urinar, é uma questão mais de dignidade, né? De fazer algo tão básico sozinho. E ela se surpreendeu com a resposta. E é muito interessante isso, porque eu também acho que acreditava que seria o contrário, sabe? E o último selo, que é o selo do cérebro, que é quando o Rui tem um AVC. Esse capítulo é muito bacana, porque assim, a gente tá desesperado, porque o Rui tá tendo uma crise absurda. Só que ele tem um AVC no meio do carnaval. E aí, tá tendo uma situação, assim, ridícula. Que é um cara fantasiado, porteiro. E levando o Rui pro hospital, e aí uns chinelos ficam na casa. Que o cara fantasiado deixa os chinelos na casa, ele vai parar no hospital descalço, provavelmente. E aí, o Rui piadista, né? Isso é muito marcado em toda a obra. A gente vê que o Rui usa também do humor dele pra acalmar a Heloísa. Porque a Heloísa se sente angustiada, agoniada. E acho que todo mundo consegue se colocar no papel dela. De imaginar outra pessoa, uma pessoa que você ama, morrendo com a dor absurda, desesperada. E você não poder fazer nada, porque você não pode fazer nada. Você pode ir lá no hospital, você pode se certificar que ela tem uns remédios, mas você não pode fazer mais que isso. E aí, o Rui sempre dá umas tiradas engraçadas. E muito disso a gente vê que é pra proteger a Heloísa. Que é pra fazer ela se sentir melhor. E eu acho essa parte muito interessante do livro, eu gosto muito disso. Ele diz assim, É assim que ela finaliza o livro. Ele é encantador, a seu modo muito peculiar, né? E esse livro aqui, só pra vocês não se assustarem, é da Cossack Naif. Mas, até Black Friday, eu vi que ela tava disponível. Inclusive, nas promoções, ele fica por R$ 9,90. E é uma edição linda da Cossack, né? Como a gente não pode negar, as orelhas grandes que eu adoro. E é muito fácil de ler, assim. O Arthur vai explicar melhor na resenha dele isso, mas existem muitas referências aqui. A Edgar Allan Poe, a Alicia Fagundes Telles, Woody Allen. E ele vai explicar o porquê de algum modo isso não fica pesado. E você não precisa conhecer nada do que a Heloísa tá comentando pra entender o que ela quer dizer com essas citações aqui no livro. Mas isso fica pro Arthur, né? Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Não percam a chance de comprar esse livro, porque a gente realmente não tem um prospecto de quando vai ser relançado. e vale muito a pena. Um grande beijo e até a próxima.